Bora meu parceiro Josué Nunes, vou em boxe É mais uma pra tocar no paredão, é o hit da polícia Paulo, José, Carros e Motos, Água Branca, Piauí A polícia trabalha certa, se aborda é porque tem certeza A mão é na cabeça, a mão é na cabeça, a mão é na cabeça Achei um flagrante no bolso do marginal É pau, 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 é pau O Bora, o Bora, o Bora É pau, 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 é pau Ponteiro e o isqueiro É má, é maconheiro E é má, é maconheiro Golina, cigarro e pastilha Só pra disfarçar o cheiro É má, é maconheiro É má, é maconheiro E achei um flagrante No bolso do marginal É pau, é pau, é pau, é pau É pau, é pau, é pau, é pau É pau, é pau Pô, na boa É pau, é pau, é pau, é pau É pau, é pau, é pau, é pau É pau, é pau, é pau É pau, é pau, é pau Vendo swing e diversão Chama Estoura aí, senhor, porque hoje calpe ao I